Ô Zé, fala com cê hein, esse cara lançou mais uma hein Foi a balinha da vila, que deixou novinha louco Foi a balinha do dois, que deixou novinha louco Bota a mão ou bota a boca, filha da puta Mama essa porra Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra Bota a boca, mama essa porra Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra Tipo ginecologista de boceta Nós entende se deixar falar fudeu É tipo psicólogo, nós entra na tua mente Tá carente, vem pra cá Que nós satisfaz É o bicho Várias donardia no contatinho do pai Várias donardia no contatinho do pai Várias donardia no contatinho do pai Se eu boto, ela pede sorca Se eu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta Viciada em piroca Se eu boto, ela pede sorca Se eu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta Viciada em piroca Ô Zé, fala com cê, hein? Esse cara lançou mais uma, hein? Foi a balinha da vila Que deixou a novinha louca Foi a balinha do dois Que deixou a novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mama essa porra Bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mama essa porra Ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mama essa porra Tipo ginecologista de buceta Nós entende se deixar falar fudiu É tipo psicólogo Mas entra na tua mente Tá carente, vem pra cá Que nós se satisfaz É o bicho Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Se eu boto, ela pede sorca Se eu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta Viciada em piroca Se eu boto, ela pede sorca Se eu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta Viciada em piroca Vai, vai, vai